Hoje vai ter que ser tudo sem som né? Vai ter que ser só em imagens. Vou comprar o meu bilhete a leite. Aqui como sempre né? Vamos para a matriz como sempre. Oi, tudo bem? Olá, olá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí